Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 21 e tem o seguinte texto Ora, temos da parte dele este mandamento que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão Para nossa reflexão essa lição, pelo Espírito Emmanuel psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna trouxe esta mensagem Adoração e Fraternidade Construirás santuários primorosos no culto ao Senhor da Vida Pronunciarás orações sublimes exaltando-lhe a glória excelsa Tecerás com cintilações divinas a palavra comovente e bela com que lhe definirás a grandeza Combinarás com mestria os textos da Escritura Divina para provar-lhe a existência Exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes de modo a falares dele com eficiência e segurança às criaturas irmãs Escreverás livros admiráveis comentando-lhe a sabedoria Comporás poemas preciosos tentando ornamentar-lhe a magnificência Clamarás por ele em súplicas ardentes revelando confiança e fidelidade Adorá-lo-ás com a tua prece com a tua arte com o teu carinho e com a tua inteligência Contudo, se não amas a teu irmão por amor a ele Pai amoroso e justo De que te vale o culto filial estéreo e egoísta Um simples pai de família no campo da humanidade imperfeita alegra-se e dilata-se nos filhos que em lhe compreendendo a dedicação Se empenham no engrandecimento da própria casa através do amparo constante aos irmãos menos felizes Incontestavelmente a lealdade de tua fé representa o perfume de alegria nas tuas relações com o eterno Senhor Mas não ouvides que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem é a única maneira pela qual podes realmente servi-lo Seja qual for a igreja em que externas a tua reverência à majestade divina Guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia Mas não te esqueças de que somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis caídos e desditosos é que de fato honraremos a bênção de nosso Pai Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorio-de-janeiro.am.br e nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felice é o Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Construindo um mundo melhor Rádio Rio de Janeiro